E agora vamos falar do Curitiba em casa, Curitiba começou vencendo a equipe da Ponte, mas cedeu um gol no finalzinho e acabou deixando escapar a vitória. O Nicolas França conta como foi. Olá Osmar Antônio, aqui no Couto Pereira mais uma frustração da torcida do Curitiba nesta Série B do Campeonato Brasileiro. Parecia que no sufoco vencendo por 1x0, mas com um jogador a menos já desde meados do segundo tempo, Curitiba seguraria a vitória por 1x0 contra a Ponte Preta, porém praticamente num dos últimos lances acabou sofrendo o gol de empate. Muito dolorido para quem sabe que precisa de vitórias em sequência, precisa ser especialmente forte no Couto e ainda buscar resultados fora de casa se ainda quiser arrancar e brigar pelo acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Mas com esse resultado o time fica nos 24 pontos, ainda mais perto da zona de rebaixamento do que de voltar a brigar pelo G4. Vai ter que iniciar uma arrancada que sonha se for acontecer nas próximas rodadas da competição. Segundo jogo do técnico Jorginho, ainda sem vencer, ele tinha estreado com a derrota para o Botafogo de Ribeirão Preto fora de casa, também dolorida, porque o Curitiba foi bem no primeiro tempo e falhou na segunda etapa e no Couto Pereira conseguiu fazer 1x0 no primeiro tempo contra a Ponte Preta. Jogo truncado no começo, mas que aos poucos o Coxa foi conseguindo atacar mais, criar algumas oportunidades de gol, estava fazendo ali o goleiro trabalhar, a defesa da Ponte ter alguns momentos de dificuldades, quando num passe do Sebastião Gomes encontrando o Robson que jogava na função de centro-avante na partida deste domingo, ele ajeitou para o lado já cortando o goleiro para mandar para a rede fazer 1x0 no final da primeira etapa. Construindo uma vantagem interessante, há muito tempo o Curitiba não terminava um primeiro tempo no Couto Pereira vencendo, sempre tinha que correr atrás dos resultados com a pressão da própria torcida e parecia que a situação ficaria ainda mais tranquila, o próprio Robson teve uma oportunidade no começo da segunda etapa, poderia ter feito 2x0, mas ele apareceu de novo de forma decisiva e aí negativamente. No lance de disputa com o goleiro Pedro Rocha da Macaca, tentou alcançar a bola, não houve intenção de agredir o adversário, mas no choque o VAR resolveu chamar o árbitro que entendeu que era lance para mostrar cartão vermelho para o Robson. Ele saiu de campo reclamando muito, lamentando muito, dizendo que foi uma disputa normal, depois teve o choque, o lance foi considerado rigoroso por todo mundo no Coritiba e mudou o transcorrer do jogo, a partir daí a Ponte Preta tentou se lançar para cima. Olha que o Coritiba no contra-ataque ainda teve oportunidades, especialmente duas jogadas do Wesley Pomba pelo lado do campo e se defendia bem, parecia que mesmo com um a menos conseguiria manter o resultado, subir para 26 pontos na tabela, na melhor chance da Ponte Preta, o Jé acabou ficando cara a cara com o goleiro Pedro Morisco, mas pegou mal na bola, isolou, mandou por cima, porém de tanto tentar cruzamentos, bolas sobre a área do Coritiba, numa delas a defesa cortou mal ali com o Matheus Bianchi e o Gabriel Novaes, que tinha entrado no segundo tempo, acertou um belo chute, já passados ali de 52 minutos transcorridos, o Coritiba tomou o gobalo batendo travessão ainda antes de entrar, com requintes de crueldade e o torcedor que tentou apoiar o time, compareceu mais uma vez em bom número no Couto Pereira, depois vaiou e cobrou, criticou muito a equipe. Se fosse em outras oportunidades, talvez voltasse mais até para a arbitragem, as suas reclamações, mas como a campanha é ruim, o time já não vem respondendo bem, de novo com esse tropeço em casa, reclamou muito da equipe, que agora vai tentar arrancar a partir da segunda rodada, do segundo turno. Vão diminuindo as chances e aumentando o que tem que fazer de trabalho, o Coritiba pontuar muito para a sequência do campeonato, para ainda tentar entrar na briga pelo acesso. O Cristian pediu a classificação da Série B do Campeonato Brasileiro? Olha aí, Cristian Toledo, está na tela para você. Porque assim, é óbvio que para nós aqui no Paraná, o ideal seria que o Operário e Curitiba subissem. Sim. Mas hoje se eu perguntasse para vocês aqui, vocês acham que o Pai Sandu tem chance de acesso? Não. Não. Vocês acham que o Amazonas tem chance de acesso? Muito difícil. O CRB tem chance de acesso? Também não. É a mesma pontuação do Curitiba. Então, é isso que eu digo, a gente aqui... Quer dizer, eu mudaria, eu não sei, não é não, mas é porque no futebol todo pode acontecer. Mas é muito difícil porque tem que acontecer uma série de coincidências. Mais do que isso, né, Amazonas? O que a gente vê dessas equipes, em especial do Curitiba, que não trouxe absolutamente nada de diferente para esse segundo turno até o momento, o que te leva a crer que vai mudar da água para o vinho, que vai começar a partir da próxima rodada, o time vai começar a jogar. Vai somar 39 pontos em 54. Porque antes eram 40 e 57, agora já são 39 e 54. Eu, sinceramente, o que eu acho que o Curitiba precisa fazer é ter um choque de realidade e começar a fazer as contas em relação à parte de baixo. Depois que superar essa questão, aí vê o que é possível. Se nesse momento ficar com essa, ah, se ganhar 9, ah, se ganhar 8, porque não ganhou isso até agora. O que o Curitiba precisa fazer é chegar nos 44, 45 pontos e não correr risco em relação a parte de baixo. O Curitiba não mostra essa recuperação, não mostra essa força para fazer essa arrancada de campeão, Osmar. É muito pelo que o Herapitam falou. O que o Curitiba tem de novo? Aí o Curitiba tem que pôr o Bruno Mello de lateral e, assim, o que acontece no final do jogo? O Bruno Mello é um defensor muito melhor que o Gelado e que o Jamerson. Só que ele vem, assim, ele foi lateral esquerdo titular de Fortaleza antes do Voivoda. Então tem seis anos, então ele já não tem mais o mesmo ritmo. Ele cansou no final do jogo. Só que o Jorginho, daí ele não teve coragem de botar o Jamerson o Gelado. Aí o Robson acaba expulso, aí você vê que o Figueiredo... E o Robson continua sendo o melhor jogador do Curitiba em termos ofensivos, em termos de definição e já não joga a próxima rodada contra o Brusque, que eu digo, é jogo de confronto direto. Não, e mais, né? Esse jogo será fora, será lá. Esse jogo, inclusive, vai ser na ressacada. É, porque o estádio do Brusque não está pronto ainda. Essa é uma grande vantagem, né? Você não jogar em Brusque, né? O último jogo do Brusque contra... não me lembro agora contra quem foi, mas foi na ressacada, foi o pior público da CNB com 48 pagantes. É, não, a torcida do Curitiba vai ser maioria. Sim. Certamente lá em Florianópolis. Agora, Osmar, vai fazer o quê? Aí vai colocar o Bianchi, vai colocar... Não, sim. E o Jorginho foi o quarto técnico da temporada que veio com essa ideia de botar o Bianchi de centroavante. O Guto fez, o James fez, o Fábio Matias fez e agora o Jorginho. O Jorginho talvez tenha sido o único a perceber em um jogo que não dava. Você mata o cara, inclusive. Você queima o cara. E a torcida pega no pé do cara. Daí o Jorginho quer que a torcida não pegue no pé. É, aí o Jorginho vem ser sommelier de torcida agora. Vem dizer o que a torcida tem que fazer. Inclusive com o trabalho dele, lá atrás, em 2020, o Curitiba entrou nessa draga que está até agora. E assim, Osmar, o que vamos esperar? A diretoria vai contratar um time novo? Não vai. Não, nem tem condição pra isso, né? Não, ele não contratou até agora, não vai contratar mais. E assim, o grande problema que eu vejo, Osmar, é que por mais que você vá buscar duas ou três peças pontuais, quanto tempo você precisa pra encaixar essas peças? Pro cara se ambientar, pro cara entrar no... Cara, não vai acontecer como aconteceu com o Grêmio, que trouxe o Gringo e o Gringo no primeiro jogo já meteu dois gols, fez até gol contra. É, mas junto com o Gringo vieram mais uns quatro ou cinco. Exato. Outros gringos, inclusive. E outra coisa, né, Osmar, olha a quantidade de erros do Curitiba na temporada. Isso não fica sem conta, sem conta cobrada. Olha o tempo que o Curitiba tá aí encebando essa história do Manga. Olha o tempo que o Curitiba tá enrolado com o assunto Aleph Manga. Bastante tempo, hein? E ainda termina mais um jogo e todo mundo fica, ah, mas se o Manga tivesse... Gente, o Manga vai voltar em outubro, se der. Não, e assim, e como voltará... A gente tem a imagem do Manga, goleador, ativo. Claro, claro. Agora, como será esse novo Manga depois de tanto tempo parado? Depois de um ano parado. Como se tivesse... E assim, lembrando, um ano sendo seis meses sem poder treinar como um jogador profissional. Fazendo treino em academia. Não, e a gente sabe, o jogador ele demora muito pra pegar o ritmo de jogo, né? Não é assim, do dia pra noite. E assim, aí veio... Agora, pela draga que o Curitiba tá, eu acho que ele, se ele entrar, ele vai jogar. Agora... Ah, sim, claro. Agora, me perdoe o senhor Jorginho, tetracampeão do mundo, história no futebol, mas ele é retranqueiro. Porque quando ele vai da entrevista e perguntam sobre isso pra ele na coletiva, ele fala, não, veja bem, eu não sou retranqueiro, eu gosto de um time ofensivo, equilibrado. Mas se o tipo tá ganhando de 1x0, daí você dá. E assim, o Curitiba não foi pressionado pela ponte porque o Robson... Siri, fique aí na tua. Não foi pressionado pela ponte porque o Robson foi expulso. O Curitiba já era pressionado pela ponte desde a volta do intervalo. Bom, antes do intervalo, Curitiba volta a campo agora contra o Brusque. Dá pra falar o que pra torcida do Curitiba sobre esse jogo, Cristian? É uma interrogação. O Curitiba é uma incógnita, perdão, a cada jogo. A gente não consegue imaginar o que o Curitiba vai produzir. Pode ser contra o Brusque, pode ser contra o Santos. A gente nunca sabe o que o Curitiba vai render. Infelizmente, a média é um rendimento ruim. E aí, Rapitão? Eu acho que é um jogo de risco pro Curitiba. O Brusque já está mergulhado ali naquela área há algum tempo. E imagine o cenário. Se o Curitiba perde esse jogo, o Brusque cola a ficar dois pontos do Curitiba. Por isso que eu digo que hoje eu vejo que o Curitiba tem que primeiro se preocupar em chegar à casa dos 43, 44, pra ter uma margem de segurança. E atingir isso o quanto antes. Agora, se vai atingir, só o tempo dirá. Porque, como disse o Christian, a cada jogo é uma incógnita como o Curitiba vai se comportar, ainda mais que não vai ter o Robson no próximo jogo. Tempo Extra. Oferecimento, Last Elite, a sua escolha inteligente em BBC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiz Segue Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza, certeza mesmo, só coral. Gongra Multimarcas. Música...